Dá uma olhada para vocês ver o resultado de apenas um passeio para o mato na época correta. A época correta seria qual? Assim que o seu coleiro começar a abrir o canto. No prego, onde você determinou para ele fazer a sua muda de pena, assim que ele estiver com a pena seca, muda de pena seca e bico também já mudado, por que não dar uma volta com as nossas aves? Elas gostam demais, elas ficam mais fogosas e elas vão estar cantando muito quando chegam na casa. Então, eu acabei de chegar do passeio da puxada, que foi em busca dos coleiros pardos na natureza, aonde eu fui foguear os coleiros para poder deixar os coleiros mais fogosos, que os coleiros estavam voltando da muda e eles ainda estavam frios. Aí vocês me falam, é bom ou não é puxar um coleiro, passear com um coleiro? Eles não ficam mais felizes? Olha só para vocês verem como estão cantando. Pessoal, ninguém merece ficar numa gaiola e ficar dentro da casa, num cômodo gelado. Quando tiver um tempinho, abre o coleiro para tomar um banho de sol, coloque o coleiro na frente da casa para pegar um sol também e, se possível, quando for numa chácara, quando for passear na casa de um amigo, assim que o coleiro estiver com a muda completa e cantando, leve o coleiro para passear. Pessoal, nós somos criadores de pássaros, nós não temos que envergonhar de nada, com ninguém, de a gente passear com uma ave na gaiola. Agora, deixe que o pessoal imagine o que for, se você estiver com uma gaiola, que a pessoa imagina que você está procurando outra ave para caçar, que você está com aquela gaiola ali e você é um desocupado. Pessoal, todo mundo faz o passeio com o cachorro, faz o passeio com o gato, quem gosta, né? Por que a gente que temos o nosso hobby, que é o que? Criar e preservar a espécie de aves, que seria os coleiros que eu estou falando exatamente, mas tem várias outras aves aí que todo mundo cria, por que não sair com a nossa ave? Elas também ficam felizes. Foi apenas um passeio para vocês verem como ficou os coleiros aqui no criatório. Quem acompanha o canal sabe que as aves estavam todas paradas e foi apenas uma puxada para o mato. Isso ajuda. Vamos dar uma olhada nos coleiros para vocês verem? Olha o play e a altura que ele chegou cantando. Quer ver? Chegaram cantando de gosto, galera, de gosto. Olha o playboy. Não canta, grita. E os coleiros estavam todos praticamente parados, cantando muito pouco. Isso anima até os outros. E isso também ajuda as fêmeas a aprontar. Fêmeas, pessoal, elas querem ouvir o coleiro cantando para poder casar. Com isso elas ficam fogosas. Elas pegam e carregam cisco para o ninho. Elas rodam ninho. Igual essa coleira aqui, a Yuzi. Está rodando o ninho ali, está confeccionando, carregou todas as palhinhas para dentro do ninho. Está lá dentro do ninho. Só vê a pontinha do rabo dela lá. Está lá. Para vocês verem, rodando o ninho, carregando já as coisas para o ninho. Porque começa a foguear com o coleiro cantando. Então, o coleiro cantando, um incentiva o outro. Um puxa o outro para cantar. Olha só para vocês verem. Até os coleiros que estão no manejo de submissão. Olha quem está churriando, pessoal, aqui junto. Olha só para vocês verem. Coleiro aloprado. Para quem sempre pergunta do coleiro. Todos no manejo. Para poder passar para o canto tui-tuí. E vamos aguardar o resultado. Para ver se esses coleiros que são gregos. Aqui são semi-gregos, eu vou dizer assim, né? Porque lá embaixo tem o manejo com os gregos. Aí eu subo eles para cá, que já estão começando da tui-tuí. E daqui eles entram na família, que seria nos cantos martelados, que seria o canto dos patriarcas, que já é os cantos formados. Aonde que os outros passam para o canto também. Onde está aqui o playboy, olha. Canta, playboy, canta. Olha aí cada paulada. Vocês viram? Deram um cortinho e depois continuam com o canto. Isso vai fazer as fêmeas aprontar e vai ajudar a foguear os outros coleiros também. Assim que as primeiras fêmeas que já começarem a pedir gala, aí eu tenho que tirar os coleiros fortes daqui. Deixar eles em outro local aberto, cantando. E aos poucos eu trazer um, mostrar para as fêmeas. Trago o outro, mostra para as fêmeas. Para ver qual fêmea vai aceitar e qual vai pedir gala. Eu não posso deixar tudo embolado aqui, senão atrapalha um pouco, né? As fêmeas casar e estar pedindo gala. Porque senão elas podem até botar sem pedir gala. E eles vão, pessoal, ficar mais fogoso. Cada vez mais fogoso. Estou doido, pessoal, para ver como que vai ser o resultado desse encarte aqui do coleiro aloprado. Por enquanto ele só está churiano, né? Porque está no montante. Será, galera, que vai vir um tuitui aí? Opa, tem um assim que está dando puro o tuitui aqui no meio. Aí, ó. Esse aqui, vocês viram? Acabou de dar o tuitui, ó. Deu o tuitui. Aí, ó. Agora o aloprado está bem baixinho, né? Como ele passou de uma submissão para outra, ele está respeitando os amigos. Mas já velho erga o Tony Boy. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai cantar. Pessoal, nós saindo com a nossa relação no bolso, um guia de transporte, que a gente está indo com a nossa ave passear, está na própria relação nossa, escrita, que a gente pode transitar em qualquer local do Brasil. Então, a gente não tem que ter medo, né? Daquelas pessoas que ficam falando, né? Que pássaro bom é pássaro solto. A gente não tem que esquentar a cabeça com aquelas pessoas que acham que você está com a gaiola. Que você não é um cara trabalhador, entendeu? Você é apenas um amante de pássaro. Do jeito que tem uns amantes aí, que cria cachorro, que cria gato, que cria peixe, que cria cavalo, que cria boi e assim por diante. Não é apenas mais um dos criadores. Então, não tem por que a gente ter medo aí de sair com as nossas aves. E eu sempre vou puxar, tá? Sei que sempre vai ter alguém fazendo algum comentário. Mas enquanto eu tiver minhas aves, eu tiver no meu direito, eu tiver no meu espaço, com as minhas aves legalizadas, eu vou sim andar com as minhas aves nos locais que eu tiver passeando e também, né, viajando. Então, se eu for no supermercado, tiver com o colher cantando, ser liberado para entrar, lá já entra um cachorrinho e entra um gatinho, vai entrar meu passarinho. Se eu for numa praça, onde tem um monte de gente fazendo caminhada com o cachorro, pode também entrar o passarinho? Vou sim entrar também com o meu passarinho. Não tem que me esconder. Quem se esconde é quem tá errado. Valeu, galera? Aquele forte abraço mesmo a todos. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar o like para ajudar a fortalecer o canal. Quem ainda não é inscrito, se inscrever e clicar nesse sininho aí, ó. Esmagar o sininho mesmo em todas, para vocês receberem todas as notificações aí de vídeo futuro. Chegaram cantando num tom de voz totalmente diferente. Agora, bora limpar tudo isso aqui, galera. Vou pegar aquele rango, descansar um minutinho e vir bater todos esses fundos, limpar toda a sujeira e trocar as águas que eles ainda estão, né? Vocês podem ver que os bebeduros estão ralinho de água, porque eles estão terminando no dia de hoje o tratamento que eu fiz com eles. Para os machos eu forneci o ceferol. Para as fêmeas foi fornecido o Fertivite. O Fertivite ainda vai dar continuidade, que é 21 dias. O ceferol é 15 dias. Então, valeu, galera. Aquele forte abraço mesmo a todos, tá? Esmurro o like até o nosso próximo vídeo. Fui. Imagina daqui umas três semanas puxando para o mar. Imagina. Essa aqui é a nossa realidade. Quem quiser chamar de modinha, que chame, mano. Mas tá ligado que aqui, ó. Só faz isso aqui quem gosta, ó. Quem cuida, quem ama. Amém. Amém.